Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o local exato de todos os 40 personagens que você pode encontrar no mapa. Como dá pra ver, eu já desbloqueei aqui na minha conta todos os personagens dessa temporada, somente o número 38 não tá aparecendo aqui, que é o pé grande, e eu não sei porquê, eu já desbloqueei ele, tá ligado? Já encontrei, mostra no vídeo também, mas eu acho que já aconteceu um bug aqui no meu menu, que ele não aparece aqui, mas enfim, eu já encontrei todos os 40 personagens, então quero compartilhar essa informação com vocês, assim né, todo mundo já desbloqueia na conta aqui nas coleções, todos os personagens dessa quinta temporada também. Só que um detalhe importante, alguns personagens podem aparecer em mais de um local, tá? Alguns podem aparecer em dois locais, outros em três locais, mesmo assim nesse vídeo eu vou mostrar todos os locais possíveis aqui pra vocês, beleza? O primeiro personagem pra vocês bloquear é a Lexa, que fica aqui no topo da montanha, na casa da caçada, ela fica exatamente nessa casa aqui do canto, tá? Vocês encontram ela aqui dentro, é só conversar que vocês já desbloqueiam ela. Aqui na doca desleixada, nesse galpão azul, né, que fica mais perto aqui do mar, vocês podem encontrar aqui na parte de cima, próximo personagem pra você desbloquear, que é a skin do passe de batalha, a Reese, se eu não me engano, é exatamente pra você vir aqui desbloquear ela também. Aqui no centro do Coliseu, mano, vocês podem encontrar o Menace, ele fica caminhando por aqui, é bem fácil de encontrar ele, é só vir aqui conversar que vocês já desbloqueiam um novo personagem. O Panqueco vocês encontram aqui no restaurante da Panqueca, né, mais ou menos no centro do mapa, ele fica aqui circulando, é só conversar com ele também. Aqui no cantão do mapa, mano, no canto direito, é exatamente aqui, vocês podem encontrar a Maeve do lado aqui desse monumento. Bem aqui no meio da cidade da Cordilheira, vocês vão encontrar caminhando pela rua, aqui o Condor, é só vir aqui conversar com ele. O Mandaloriano, mano, vocês encontram ali na nave dele, ó, ele se encontra ali, eu só não vou chegar perto porque ele pode me matar, já que ele atira em você, então tome cuidado. Mas enfim, a nave dele fica bem perto ali do Coliseu, é só vocês visitarem a nave que vocês desbloqueiam o Mandaloriano também. Aqui nessa casa que fica na beirada da montanha, essa mansão, essa casa bem bonita, vocês podem encontrar aqui embaixo o ceifador, é só conversar com ele e desbloquear, obviamente. Aqui na doca desleixada, nesse galpão aqui um pouco isolado do local, né, o local tá ali, tem esse galpãozinho aqui pro lado direito, vocês podem encontrar o próximo personagem, que fica aqui na parte de cima, que é o Brutus. Aqui no centro do mapa, mano, vai ter esse escritório aqui do xerife, né, essa casa aqui de madeira, e ao entrar vocês encontram o fogo frio, que vocês podem desbloquear por aqui. Aqui na carga encalhada, que é essa parte aqui que fica perto do mar, né, cheio de container, vocês podem encontrar aqui no meio o peixoto de batalha. Aqui em Chaminés Chamoscantes, mano, vocês podem encontrar bem no centro aqui do local a bala no alvo, então é só vir aqui conversar com ela. Aqui perto do Pântano Gloop, do ladinho ali de Fábrica de Descargas, que é o novo local do mapa, vocês podem encontrar aqui no meio dessa casa toda destruída o Bandoleiro. O próximo personagem vocês encontram no topo dessa montanha, que é o Tiro Longo, aqui perto da Cidade da Cordilheira. Aqui no norte do mapa, perto da Fortaleza Fortiva, vocês podem encontrar nessa casinha, aqui na beira do mar, o Bombito. Aqui nas Mansões Maculadas, que fica bem na beiradinha aqui do mapa, perto do Chaminés Chamoscantes, vocês podem encontrar dentro aqui dessa casa branca, outro personagem que é a Renegada Flamejante. Aqui na Tenda do Tronco, vocês também podem encontrar a Renegada Flamejante, esse é outro local dessa personagem. Aqui no Penhasco Praiano, dentro dessa construção, vocês quebram aqui essa parte, vocês podem encontrar a skin da Medicina. E o segundo local da Medicina fica aqui em cima do Parque Agradável, nessa casa aqui, vocês podem encontrar ela também. Aqui no Pântano Gloop, vocês vão encontrar circulando pelo local o Vira Viradão, o famoso Big Chugos. O Big Chugos também pode ser encontrado aqui no bairro dos Barracões, bem do lado do Pântano Gloop, onde tem essa construçãozinha aqui de cano, tá ligado? E essas casas um pouco destruídas. E aparentemente, o terceiro local possível do Big Chugos está bugado. Eu procurei pelo mapa todo, procurei vídeo na gringa, e ninguém até agora encontrou o terceiro possível local onde spawnam o Big Chugos. Então eu acho que esse bug em breve vai ser corrigido, assim que o terceiro local de fato for corrigido pela Epic Games, eu vou colocar no comentário fixado desse vídeo, ok? Aqui no centro do Bosque Choroso, aqui onde tem os trailers, vocês podem encontrar o próximo personagem que fica dentro desse trailer aqui, que é o Kyle. E o segundo local do Kyle fica aqui, no Lar do Lenhador, atrás aqui da Cidade da Cordilheira, fica dentro da casa. O local fica exatamente aqui, no sulzão do mapa. Aqui nessa montanha, onde tem algumas barracas perto de Via do Varejo, vocês podem encontrar o Minerador. E a segunda localização do personagem fica nessa cabana de madeira, aqui no cantinho do mapa, perto da Maeve. No meu caso, ele não apareceu aqui, mas enfim, o segundo local do personagem é aqui, ok? Aqui nessa loja do lado de Alameda Borizada, que tem o barco Viking ali em cima, vocês podem encontrar o Ragnarok. Aqui no meio dessas árvores, bem perto ali de Torres Salgadas, vocês encontram o próximo personagem, que é a Moitinha, né? O guarda da Moita, para você desbloquear aqui também. Esse personagem também pode ser encontrado exatamente nesse local aqui, ó manos, que tem essa pequena casinha de madeira, onde eu estou marcando aqui no mapa, em cima dessa montanha, você pode também encontrar a Moitinha por aqui. E o último local que vocês podem encontrar a Moitinha é aqui na Casa da Corredeira, nesse caso aqui ele se encontra nesse local na minha partida, mas como eu falei para vocês, ele pode aparecer em somente um dos três locais que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui em cima do Parque Agradável, perto também da Fortaleza Frutiva, no meio dessas pedras, vocês podem encontrar o boneco de testes. E o outro local desse personagem fica aqui nos Carros Compactos, você vem aqui e você pode acabar encontrando ele também. Nesse posto de gasolina, entre Bosque Choroso e Pântano Gloop, vocês podem encontrar outro personagem, que é a Faísca. O segundo local dessa personagem fica aqui nesse posto de gasolina, perto da cidade da Cordilheira, perto também aqui da Itra Elétrica 16. É só vocês visitarem esse local, vocês podem encontrar ela. E você também pode encontrar essa personagem aqui no posto de gasolina, no Lago da Preguiça. Bem dentro do posto, ela pode estar aí também. Aqui no Literal Olimp, pelo menos um pouco antes de chegar na cidade, vai ter uma linha de chegada. E aqui vocês podem encontrar o Tunado. Outro local que você pode encontrar esse personagem é aqui na frente de Chaminé Chamoscantes. Nessa rua aqui, bem na frente do local, tem essa linha de chegada. Você pode encontrar ele por aqui também. E aqui perto do Penhasco Praiano, numa rua aqui, bem do ladinho da cidade, também tem outra linha de chegada que você pode encontrar o Tunado também. Bem aqui na frente de Chaminé Chamoscantes, vocês podem encontrar do lado da fogueira o Turco. Ele tem três locais para você encontrar. Esse aqui é um deles. Outro local que você pode encontrar o Turco é aqui no Lago da Canoa. Ele fica bem pertinho aqui da Casa Amarela, então você pode encontrar ele por aqui também. Vocês também podem encontrar esse personagem aqui na ilha do Lago da Preguiça. Essa ilha maior, né, que fica bem entre Lago da Preguiça e Cidade da Cordilheira. Ele fica por aqui mais ou menos. É outro local que você pode encontrar esse personagem. Aqui no Lago Bayacura, manos, onde tem esse laguinho aqui, né, com uma casa verde na frente, vocês podem encontrar Pescadora. Outro local que vocês podem encontrar essa personagem é aqui, ó, manos, no Litoral Límpido. Bem na frente aqui da sorveteria, ela fica por aqui também. Aqui em Alameda Arborizada, vocês podem encontrar no meio dessa pequena construçãozinha a Patife, como dá pra ver aqui. E o outro local dessa personagem fica aqui no Lago da Preguiça, nessa casa de número 1, né, aqui no norte da cidade. Você entra na casa e, se eu não me engano, ela fica aqui embaixo, tá? Então, você pode acabar encontrando essa personagem por aqui também. Aqui no centro do Litoral Límpido, vai ter essa casinha aqui de madeira da cor azul. Vocês podem entrar na parte de baixo, que vocês vão encontrar o Investigador. E a outra localização do Investigador fica aqui em Via do Varejo, ó, dentro dessa salinha aqui de detetive. Ele vai ficar aqui dentro. No meu caso, ele não tá aqui, porque ele tá no outro local novamente. Mas, enfim, né, ele pode ficar aqui ou naquele outro local que eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui no Forte dos Fortes, que fica do lado do Litoral Límpido, essa fortaleza aqui dos gnomos, vocês podem encontrar o Barba Feliz, que ele fica aqui nessa torrezinha no meio do local. Aqui no Pomar, mano, vocês podem encontrar a próxima personagem, que é a Fazendeira. É só vir aqui, onde tem essas árvores e tudo mais, né, as maçãs, que vocês encontram ela bem de boas. Nessa parte aqui da fazenda, onde tem essa casinha, digamos que vermelha, né, vocês podem encontrar o Fazendeiro do Aço. É só conversar que vocês desbloqueiam esse outro personagem. Aqui em Via do Varejo, nessa casa aqui, onde tem a casinha do cachorro pelo lado de fora, vocês encontram o Doguinho. E a segunda localização do Doguinho fica aqui no Parque Agradável, na mesma casa de Via do Varejo, essa casa aqui, que tem a casinha de cachorro pelo lado de fora. O próximo personagem vocês encontram aqui na Toca do Gato, que é o próprio Miao. Ele fica aqui no centro da Toca do Gato, é só você vir aqui e desbloquear ele. Aqui no restaurante Dom Burgão, mano, que fica do lado do Bosque Choroso, vocês podem encontrar dentro dele o próprio Chefe Carnudo. E o outro local do Hamburgão fica aqui em cima do Parque Agradável, no Food Truck dele, vocês podem encontrar ele por aqui também. Aqui no Food Truck da Pizza, vocês podem encontrar o Cabeça de Tomate. Esse Food Truck, ó, fica bem no sul do mapa, perto aqui de Fábrica de Descargas, né, local colocado recentemente, perto aqui do Pântano Gloob também. Então aqui vocês encontram o primeiro local do Cabeça de Tomate. E o outro local do Tomatão é aqui no próprio restaurante, na Pizzaria, que fica mais ou menos no centro do mapa. Ele pode estar aqui também, ok? Aqui nessa cabana de madeira bem grande, vocês podem encontrar o Dionysi do Bunker, só que ele fica em dois locais. Ou ele fica nesse aqui, ou ele fica lá no Campo Canaveral, que eu já mostro pra vocês. Aqui, mano, nessa construção que tem o Leão na frente, vocês podem encontrar o outro Dionysi do Bunker. Lembrando que esses personagens que tem mais de um local pra você encontrar, eles estão somente em um local por partida, ok? Aqui no Bosque Choroso, mano, onde tem esse local aqui da Cabeça do Hamburgão e do Tomatão, ou Túmulos Gordurosos, vocês podem encontrar o Pé Grande, então é só vir aqui bem de boas. Aqui na Hidrelétrica 16, vocês podem encontrar o Rucos, só que um detalhe, ele não quer conversar com você, ele vai te matar, tá? Se você deixar, então ele é como se fosse um capanga, um chefe, enfim. Então você vem aqui, mata ele e desbloqueia, ok? Aqui no Penhasco Praiano, dentro aqui do restaurante do Peixoto, né? Que é a construção principal do local, vocês podem encontrar o próprio Peixoto. E a segunda localização do Peixoto é aqui no Castelo do Coral, ele fica caminhando por aqui. Você pode encontrar ele aqui nesse local também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E lembrando mais uma vez que alguns personagens que aparecem em mais de um local, aparecem somente em um local por partida, né? Então, por exemplo, a Renegada Flamejante, ela pode aparecer nas mansões maculadas ou também na Tenda do Tronco. Então, se você tá querendo desbloquear nas mansões maculadas, você cai lá na sua partida. Se ela não estiver lá, é porque ela se encontra na Tenda do Tronco. Então você tem que entrar numa partida de novo até ela aparecer nesse local e você conseguir desbloquear. Por isso que no vídeo, algumas vezes, eu não encontrei o personagem no local que eu queria porque ele apareceu em outro local, né? Enfim, mas como deu pra ver todos os locais possíveis, eu mostrei no vídeo. Assim você já desbloqueia na conta todos os personagens, ok? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! Valeu, falou-se e eu fui!